Hoje eu não vou nem falar nada aqui, só deixa eu te mostrar uma coisa, olha só, vem comigo, vem aqui comigo, olha isso Olha essa curva de capital aqui, Magazine Luiza, olha que belíssima curva, cara Se a gente entrar em outro papel, go, mesma coisa, bela curva Vamos pra outro, azul, olha isso, olha essa movimentação aqui na azul Vamos pra CVC, cara, isso aqui é uma coisa linda É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje E olha, se tu já conhece essa etapa, fica comigo, porque eu vou te mostrar três pontos que são extremamente responsáveis por essas belas curvas Então, vamos pro vídeo? Muito bem, seja muito bem-vindo Aqui quem fala é Fabrício Lórias, analista certificado de investimentos E se tu tá procurando um lugar pra conhecer sobre trade ou investimentos, tu tá no lugar certo Aqui a gente fala de forma séria, você perdeu o humor também, né? Não precisa ser chato, pô Cara, hoje eu vou trazer aqui um setup muito legal, descrito no manual de setups do Stormer, meu chefinho Muito obrigado, Otário Pra gente conversar um pouco sobre o setup, que ele é muito disseminado Eu vejo que muitas pessoas gostam desse setup, mas acabam não entendendo de que maneira é a forma mais inteligente de utilizar ele Ele é um setup extraordinário, além de muito simples, muito fácil de ser aplicado E na hipótese, no limite, a gente pode até programar esse setup Só que antes de a gente colocar pra rodar, cara, é importante a gente olhar pra alguns pontos Que vão distinguir o que dá certo do que não dá Porque como tudo no mercado, como todas as estratégias, seja técnico, grafista, fundamentalista, tape reading, o que for Sempre tem um calcanhar de Aquiles Se tivesse uma estratégia perfeita, pode ter certeza que todo mercado usaria ela E como isso não existe, como toda estratégia tem um ponto falho É importante a gente conhecer esse ponto pra conseguir tapar ele da melhor forma possível Entendendo isso, a gente consegue fazer curvas de capital como aquela que eu te mostrei Magazine Luiza, Gol, CVC, Azul e tantos outros papéis Mas é importante a gente ver esses três pontos E é sobre isso que eu vou falar no vídeo Além de mostrar a estratégia, como ela funciona, que é super tranquilo Eu vou te mostrar também ponto a ponto do que fazer pra ter essas curvas de capital E ó, se tu quer participar dessa comunidade que só tem gente inteligente E não tá aqui pra brincar, e tá aqui pra fazer dinheiro de verdade Então, te inscreve aqui embaixo no canal, aciona o sininho também E eu quero saber uma coisa antes Quero saber que, tu tem interesse em saber conteúdo sobre backtest? Bota aqui nos comentários, bota aqui, eu quero saber Porque se a demanda for alta, eu vou começar a falar mais sobre isso Principalmente em backtests no Profit, que hoje é o grande assunto do vídeo Então é o seguinte, cara, a gente olha pra uma curva assim E realmente, puta que coisa mais linda, Lones E é mesmo, olha isso, cara, desde 2016 nós temos uma curva ascendente Se nós pegarmos outro papel aqui, como por exemplo, Azul, como eu mostrei antes Nós também temos uma curva super ascendente Só que a gente precisa olhar alguns aspectos dos backtests e nos backtests Pra ver em que momento a gente consegue fazer esse tipo de curva de capital E eu vou falar sobre isso, mas antes Como é que funciona esse setup, Lones? Qual é a premissa desse setup? Seguinte, super simples, super simples, eu vou botar aqui um gráfico de 60 minutos Vou usar a própria CVC como exemplo E o setup que eu utilizei pra gerar aqueles resultados Foi nada mais, nada menos do que o Inside Bar O Inside Bar nada mais é do que uma barra contida em outra barra Daí o nome Inside E pra isso, pra gente ter o contido Nós precisamos ter máximas e mínimas dentro do candle prévio Então por exemplo aqui, deixa eu fazer um recuo no gráfico E é um sinal bastante frequente Então a gente vai conseguir achar com bastante tranquilidade Olha aqui, isso aqui é um Inside Bar Nós temos aqui um conjunto de dois candles Que é o que a gente precisa pra ter um Inside Bar Dois candles Sendo que esse candle aqui Tem a máxima mais baixa do que esse candle anterior E a mínima mais alta Pronto, agora eu tenho um candle contido no candle anterior Tem o setup formado Certo? E esse é o setup Agora, a gente compra ou a gente vende? O que acontecer primeiro? Eu vou botar uma ordem gatilho na ponta da compra Se superar a máxima Ou uma ordem gatilho na venda Se perder a mínima Não importa a média Não importa a tendência Não importa a time frame maior Não importa a notícia Não importa absolutamente nada É isso o sistema E aqueles resultados São provenientes disso aqui Então não tem mais filtro a ser colocado Não tem volume Não tem mais nada Superou a máxima do Inside Bar Eu compro Perdeu a mínima do Inside Bar Eu vendo Só E aí tu pode estar te perguntando, né? Tá bom, Nales, mas E o alvo, cara? O alvo Ah, isso aqui é um ponto muito importante pra gente conversar No primeiro momento Eu vou deixar o alvo aqui Duas vezes o tamanho do risco, tá? Duas vezes Então eu pego o risco Se der uma compra Eu projeto pra cima Então meu alvo vai estar nesse caso aqui Lá nos 15 com 66, certo? E se gerar uma venda Eu vou projetar o risco pra baixo E aí eu vou tentar Buscar um alvo lá nos 14 com 91, ok? Super simples Não tem segredo Qualquer pessoa consegue fazer isso Na sua sanidade mental Vamos ver o que acontece no próximo quendo Perdeu a mínima Perdeu a mínima Tá aqui, ó Pou Tá vendo? E inclusive pulou o alvo, né? O alvo que tava aqui embaixo O mercado abriu em gap Repara que isso aqui foi uma operação Que iniciou às 4 da tarde Às 5 da tarde, na verdade E no outro dia pulou E aí pulou o alvo Coisa linda, tá? E aí onde é que a gente encerra isso aqui? Tá abertura Se fosse um robô Ele encerraria aqui logo na abertura Porque bateu no alvo Encerra e não tem mais pau E assim a gente vai fazendo A gente espera um próximo sinal aqui de inside bar Ó, isso aqui é um inside bar? Isso aqui é um inside bar Nós temos máximas e mínimas contidas no quendo anterior Superou a máxima é compra Perdeu a mínima é venda Vamos ver o que acontece Perdeu a mínima Então nós temos aqui O ponto de entrada aqui Nós temos o ponto de stop Acima da máxima do quendo Do inside bar aqui E a gente vai projetar então O alvo A partir da amplitude da barra Projetado duas vezes pra baixo Nesse caso É um alvo grande Porque a amplitude do quendo também é grande Mas só pra gente ter uma noção Nós teremos um alvo lá perto dos 13.62 Só título de curiosidade aqui Vamos ver o que teria acontecendo Ó, teria levado pro dia seguinte E teria batido no alvo Cara, sistema simples pra caramba E muito eficiente Como a gente viu ali nos resultados Deixa eu puxar eles aqui de novo Isso aqui foi em CVC, por exemplo Alguns dos exemplos estão aqui dentro Esses são os resultados Mas assim Eu tenho uma notícia pra dar agora, cara Não é em qualquer papel que isso acontece Não é em qualquer papel Se eu botar uma WEG aqui da vida Vamos botar, olha só O jogo vira Se eu botar, por exemplo Uma Uzi Minas O jogo também vira Olha isso Hum, então a gente começa a entender Qual é o primeiro ponto Que a gente precisa verificar nos backtests Pra ver se aquilo realmente faz sentido De a gente começar a utilizar E o primeiro ponto é Filtrar os papéis que o setup funciona Eu mostrei pra ti no começo do vídeo Quatro papéis em que o setup funciona Mas isso porque eu fiz o backtest De muitos papéis Até eu chegar nesses quatro Dentre alguns outros, tá? Mas dentre esses quatro E é importante que o setup Funcione em vários momentos de mercado Eu preciso que o setup funcione Em momento de alta Em momento de queda Em momento de lateralização Então eu ponho em prova Esses papéis Pra ver se eles conseguem ser resilientes Ao longo do tempo Imagina se eu tivesse começado A operar aqui em Taesa, cara Olha o que aconteceu Um inside bar em Taesa Pra baixo Deveria ter sido ao contrário, né? Eu deveria ter comprado Na perda mínima E vendido na superação da máxima Porque a curva é totalmente descendente Se eu tivesse tentado Fazer um inside bar em Taesa No gráfico de 60 minutos Eu teria me dado super mal Então eu preciso saber Selecionar os papéis E como eu seleciono Faço o backtest Vejo aqueles que performaram melhor Coloco em prova no último ano Nos últimos dois anos Nos últimos cinco Vejo se é um papel resiliente E a partir disso Eu coloco ele dentro Da minha caixa de ferramenta Sabendo que alguns papéis Vão funcionar E grande parte não Primeiro ponto Saber escolher os papéis Qual é o segundo ponto? Bom, segundo ponto Você deve ter percebido Que eu estou mostrando Esses backtests No gráfico de 60 minutos Por exemplo Azul Esse cara aqui É referente Ao gráfico de 60 minutos Agora Como é que será que Azul teria se saído No intradiário Se eu tentar fazer Esse mesmo sistema Num gráfico de 15 minutos Como a coisa teria andado? Olha aqui Cinco minutos O que nós temos aqui? Olha O resultado Horroroso Muito ruim Movimento lateral Um pouco para baixo Um pouco para cima Ou seja Nos cinco minutos Não teria funcionado No mesmo papel Que no 60 Ficou lindo Nos cinco não Lores E no gráfico de ário Como é que Azul fica? Fica bom Mas a gente tem Uma base aqui curta Uma quantidade de trades curto Se a gente for aqui Por exemplo Para o resumo Do backtest A gente vai ver Que tem 100 operações Não é lá Muita coisa E outro ponto Que chama muita atenção No inside bar É o percentual de acerto Cara Nós temos o percentual De acerto De 37% Mais ou menos De 35 37 Algo variando nisso Isso é uma característica Muito importante Que eu já vou entrar Logo logo Segundo ponto Então Que fica bem claro É escolher o time frame Além de nós Termos que saber Aonde funciona bem Em qual ativo Funciona bem A gente precisa também saber Em qual time frame Certo Então não adianta Operar azul Em qualquer time frame Porque a gente acabou De ver que Por exemplo Um gráfico de 5 minutos A coisa simplesmente Não anda Se eu botar por exemplo Vamos pegar a CVC aqui Que a gente tinha visto No 60 Gráfico de 5 minutos Como é que as coisas Teriam ido Olha Um pouquinho melhor Não está ruim Mas está bastante Tempo lateral Aqui pelo menos Uns 6 meses O sistema não performa bem O que é normal Vamos entrar no gráfico De 10 minutos E assim a gente vai vendo A gente vai entendendo Aonde as coisas funcionam bem Aonde não funcionam Aqui em 10 minutos Está relativamente bem Claro que é uma análise Muito crua A gente precisa olhar aqui Como é que está O percentual de acerto A gente tem que entender Mais ou menos Qual é um percentual Razoável Para aquele sistema 30 Eu já acho um pouquinho baixo Nós estamos falando aqui De 30% Sistema seguidor De tendência Com altíssimo payoff Costumam ter Uma taxa de 30% Então para o inside bar Eu procuraria algo mais Um pouquinho mais alto Mais próximo dos 40 Eu acharia o ideal Mas está aqui Uma prova Pelo menos O cara não está tateando No escuro CVC Começa a operar 10 minutos Que nem louco Não Ele sabe o que ele pode esperar Na média Legal? E o terceiro ponto Que é matador É uma questão super importante Que determina Taxa de acerto E também Alvo E com isso A rentabilidade Aqui nesses testes Que eu fiz Eu coloquei na configuração Um alvo de duas vezes Duas vezes e meia Três vezes Ou de 1.618 Eu fiz todos esses testes Então foram quatro testes Alvo de 1.618 Alvo de duas vezes Alvo de duas vezes e meia E alvo de três vezes E isso mudou Completamente o cenário Completamente Tem papéis que performam Super bem Com alvo de duas vezes o risco Mas tem papéis Que não performam bem Com alvo de duas vezes o risco Enquanto outros papéis Performam bem Com três vezes E outros papéis não Nas três vezes Eu vou ter que baixar um pouco O alvo Ou eu vou ter que mudar O time frame Então gol nos 60 minutos Com alvo de duas vezes e meia Funciona bem Mas gol nos cinco minutos Com alvo de três vezes Não funciona tão bem assim Então eu preciso mensurar O tamanho do alvo Para entender se a relação Entre taxa de acerto E payoff Ou seja O quanto eu arrisco Frente ao quanto eu ganho Satisfaz essa conta E me faz ficar com lucro É isso que eu quero Aliás Se tu não conhece muito bem O conceito de payoff Eu sugiro fortemente Que tu assista esse vídeo aqui Que eu vou deixar no card Fantástico E ele mostra Como os grandes traders Fizeram dinheiro No longo prazo com ele Então assiste aqui em cima E é importante o seguinte Os insights que eu tive aqui Foi o seguinte Vou até colocar aqui De novo na tela E um dos grandes insights Que eu tive Fazendo o backtest De diferentes formas Diferentes papéis E um dos grandes insights Que eu tive aqui Fazendo o backtest De papel De time frame E de alvo Foi que Na maior parte Dos papéis Os melhores alvos São entre duas E duas vezes e meia Alvo de três vezes É um alvo muito grande Para o inside bar Diminui muito A taxa de acerto E a relação de risco-retorno Não fica interessante Nessa balança Enquanto os alvos De um meia Um oito Também não são os melhores Porque é um alvo Subperformado Grande parte dos três Chegam Numa relação De duas vezes Pelo menos Então no momento Em que a gente coloca Um alvo de uma vez Meia um oito Nós estamos Subperformando o sistema Grande insight É olhar os alvos E dos alvos Que eu vi aqui Os melhores Foram entre duas E duas vezes e meia A relação Do risco Frente a barra Isso foi super importante De verdade Eu estou dando aqui Um insight Que eu demorei Horas testando Se tu está gostando disso Se eu estou te ajudando Cara, deixa o like Aqui embaixo Deixa o like Não precisa economizar não Relação de alvo Na hora que tu for fazer os testes Claro que eu quero Que tu faça As tuas avaliações Mas eu já estou te dando Uma antecipação aqui Do que procurar Vai mais ou menos Por duas Duas vezes e meia E aí antes que alguém Me pergunte Olha o mini índice Dá para fazer isso aí No mini dólar Como é que fica Bom, está aqui a resposta Nós temos as operações Do mini índice E nós temos aqui O patrimônio Tu vê que não está muito legal Nós temos aqui Uma relação do mini índice Vamos botar no gráfico De 60 minutos Só para a gente ter uma base Não ficou legal Se a gente botar no gráfico De 10 minutos Também não ficou legal Gráfico de 5 minutos Também não é um grande operacional Se a gente botar aqui Por exemplo No dólar futuro No gráfico de 5 minutos A coisa também não performa muito bem Se eu botar no gráfico de 60 minutos Também não performa muito bem Então esse foi um dos grandes insights Que a gente tira também aqui Frente ao inside bar Que no mini índice E no mini dólar Não tem uma performance boa A ponto de valer operar Claro que tem alguns momentos ali Que a coisa performa relativamente bem Talvez se a gente conseguir Avaliar de forma subjetiva O contexto A tendência Provavelmente vai ajudar Muito nos resultados Que é algo que Particularmente Eu gosto muito de fazer Mas pensando de maneira Crua no inside bar Sem nenhum tipo de filtro A gente vê Que não é Um resultado legal Diferente das ações Então para fechar a conta Aqui cara Foram 3 pontos Que eu quis te mostrar Do que a gente precisa avaliar No primeiro momento Dentre tanto outros Para não sair Operando inside bar Que nem louco E qualquer outra estratégia Isso vale para qualquer outra estratégia Minimamente o cara tem que saber Em qual papel operar Em qual time frame operar E buscar uma boa relação De taxa de acerto Com payoff E a gente faz isso como? Mensurando o tamanho do alvo Frente a amplitude do risco Beleza? Cara, se eu te ajudei Deixa o like aqui embaixo De novo, não economiza E a gente volta a conversar Numa próxima Eu fico por aqui E a gente se vê Na mesa ponta do mercado Um forte abraço Até mais E olha só Eu sei que não ficou muito legal No mini índice Nem no mini dólar Esse setup Mas se tem um cara Que gosta de operar No mini índice Eu vou deixar um outro vídeo Aqui Que tem uma taxa de acerto De 70% Super fácil Utilizando o indicador IFR Tranquilinho Assiste lá E dá uma olhada Porque tem uma surpresa Super importante E dá uma olhada E dá uma olhada E dá uma olhada E dá uma olhada Nós estamos物 E dá uma olhada